Música Mensagem para a sexta vela de Hanukkah Diferentemente de Pesach, de Sukkot ou de Purim Em Hanukkah, nós não temos uma mitzvah de fazer uma seudah Uma refeição especial, um kiduch especial Comemorando a festa de Hanukkah O motivo disso é que em Pesach, em Purim Havia um decreto de exterminar o povo judeu O faraó queria acabar com o povo judeu O Haman também queria exterminar, matar todos os judeus Porém, em Hanukkah, o decreto não era de exterminar o povo judeu fisicamente E sim, exterminar espiritualmente Não matar o corpo do judeu E sim, a alma daqueles eudim, daqueles judeus Que queriam se conectar com Hashem E por isso, na festa de Hanukkah Nós devemos comemorar justamente O acendimento das velas Que a vela representa a alma E através que nós acendemos a vela Nós damos força para a nossa alma Para o lado espiritual Em Purim, em Pesach, nós comemoramos Dando alegria para o corpo Através de comida, através de um kiduch especial Porém, em Hanukkah, justamente a comemoração é Através do acendimento das velas Damos a alegria para a nossa alma Hanukkah Sameah Música 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 Música